Tenho a esperança de encontrar Alguém que me faça refletir Alguém que me faça perceber Que eu não fui nada até aqui Tenho a esperança de viver Com uma história que eu nunca vivi Alguém que me ajude a crescer Alguém que a somar eu dividir Às vezes sou tão criança Falo o que vem na cabeça sem pensar Eu sei que isso te cansa Morro de medo de você me deixar Às vezes sou tão criança Meu pensamento não quer me respeitar Eu sei que isso te cansa Sei que isso não serve só pra mim e pra você Isso acontece todo dia ou põe o sol Essa é a hora que começa a escurecer Mas o nosso amor deve ligar como um farol Sei que isso não serve só pra mim e pra você Isso acontece todo dia ou põe o sol Essa é a hora que começa a escurecer Mas o nosso amor deve ligar como um farol Às vezes sou tão criança Falo o que vem na cabeça sem pensar Eu sei que isso te cansa Morro de medo de você me deixar Às vezes sou tão criança Meu pensamento não quer me respeitar Eu sei que isso te cansa Eu sei que isso te cansa Morro de medo de você me deixar Às vezes sou tão criança Eu sei que isso te cansa Sei que isso te cansa Sei que isso te cansa